Paragumbiraba do mirababara Paribarababim, parabarabim, parabim, parabababab Paragumbiraba do mirabara Paribarababim, parababinabara Mais uma noite aqui eu chego e abra E um alô de outro, o seu plano de joar Pelo Pai Espeito, só um nó de dia Não me lembrei da palação Dona Maria, ela não perde tempo De mim sou eu, então foi que eu não falho nada Meu negócio é tempo de samba, sentado em viola Pela madrugada, diz que se sente abandonada Ela se acha cercada de razão, me conhecendo a boemia Tocando violão, e além do mais entender o seu nome Na fome caiu meu coração, me deve ao menos gratidão Veio dizendo que precisa de carinho, chamar minha atenção, quebrou meu cavaquinho Passou um perro e quebrou meu mano, me deu um vazio de 77 E eu ganhei da Ivonete Mas isso passa na pesqueta cabeça, ligado com a cabelo Ganhou até sobremesa Tocando navegando sem sensação e a canoa Esperando descer a compensação Uma bebedeira, mais um pouco Mais uma noite que eu chegue e me abra E me lembro com a patroa, com o semante joar Com o vento paga espelha, com as portas e brilha Na fome nelebrei da palação A dona Maria, ela não pede teu Chegue e escolheu um barco E com o corredeiro, que eu não falo nada Meu negócio é tempo de samba, secado de criolas Pela madrugada Diz que se sente abandonada Ela se acha secado de maçã Conhece o nome e a tocando por violão Além do mar que tem meu sonho Na colina e no meu coração Me deve ao menos gratidão Veio dizendo que precisa de carinho Chama minha atenção, quebrou o meu cavaquinho Nosso amor é porque eu morro Com as índices de 77 E eu ganhei da Ivonete Mas isso passa, não esquece a cabeça É tirado com a cabeça É a sobremesa É tudo na amiga Pronsisa a santa canoa Esperando ao�terci pra começar A bebedeira mais um pouco Para no para quarentena Campara Mbari Par hypnρα Mbari 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 Mb